E aí, showzinho, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer meio que um vídeo aqui pra responder de forma coletiva, né? Essa pergunta que é tão recorrente. Por que a minha maquiagem não dá certo? As pessoas me perguntam muito isso, mandam foto e falam Cara, eu estudei, eu fiz o curso, eu segui exatamente o tutorial que fulano, beltrano, o seu, né? Porque às vezes vem o meu e tudo. E eu não consigo achar que o resultado me deixou satisfeita, assim. Eu olho no espelho e não tá legal. E aí, cara, eu fiquei pensando em como é que eu faria um conteúdo que atendesse de forma geral e não fosse tão particular assim. Porque aí eu ia atender uma pessoa e não ia atender a outra, né? E eu selecionei aqui três sabotadores que no meu ponto de vista e opinião, cada pessoa vai ter a sua, né? Mas que na minha opinião dificultam muito um resultado satisfatório. Uma maquiagem que a gente fecha e diz assim, cara, adorei o resultado, achei que ficou incrível e tal. O primeiro deles é desconhecimento do formato de rosto. E esse ponto eu vou dizer pra vocês que é um erro clássico que a maioria comete. Até mais do que técnica. Porque assim, não parece nada, mas quando você desconhece o teu formato de rosto, mesmo que você aplique a técnica mais perfeita do mundo, vai sempre ficar uma sensação de que tá faltando alguma coisa, ou que tem alguma coisa fora de esquadro ali. Então assim, ah, eu não tenho interesse em ser maquiador profissional. Eu tenho interesse em aprender a fazer maquiagem pra mim. Eu preciso fazer um curso? Se a gente for analisar a tua vida e as tuas prioridades de existência, eu vou dizer pra você não. Óbvio que se você quiser se profissionalizar, gente, uma escola bacana, um professor bom que possa te dar um curso VIP aqui no Brasil ou lá fora, cara, vai ser um baita de um adianto na tua carreira. Mas isso não é o prioritário pra você saber fazer uma maquiagem bem feita em você se você não quiser trabalhar com cliente, entendeu? Eu comecei a trabalhar com maquiagem com 15 anos. Metade desses professores que dão aula hoje, quando eu já tava maquiando, nem tinham nascido. Então se a gente for considerar pelo tempo aí de tarimba com cara, com cor, com forma, tentando, errando, acertando, eu tenho muita vivência sim. A primeira maquiagem com a qual eu tive contato foi maquiagem artística em camarim de teatro, né? Então assim, dali eu fui aprimorando pra maquiagem que é chamada de social e que eu hoje já adaptei totalmente pra um conceito que eu chamo de maquiagem contemporânea. Já passamos aí por essa década de excessos de maquiagens super rebocadas, aqueles cílios puxiços gigantescos e tudo, e hoje a gente tá vivendo uma fase diferente na maquiagem. Mas tudo começa, gente, do nosso formato de rosto. A gente precisa entender isso. Alguns cursos de maquiagem não passam por esse aspecto, principalmente quando tem turma grande, mas os cursos de visagismo, eles são muito focados em angulação, em formato de face, na matemática do nosso rosto mesmo, né? Distância de boca, nariz, entre olhos, os triângulos que a gente forma da boca, do nariz, até o canto externo dos olhos. Quando você aprende sobre o seu rosto, mesmo que você não domine uma técnica de três esfumados numa sombra, por exemplo, a margem de erro na sua maquiagem, ela já cai, cara, pra mais de 50%. Por quê? Porque você entende quais são as formas que favorecem a sua angulação. Isso é super importante. Por exemplo, pouca gente sabe que a técnica de luz e sombra não surgiu com o maquiador da Kim Kardashian. Surgiu na década de 50, quando a televisão deixou de ser preta e branca e passou a ser colorida. Porque a gente só tinha o pancake pra usar nos apresentadores de jornal, nos atores. E aí, quando veio a televisão colorida, tanto a indústria quanto a galera profissional falou, peraí, eu não tenho mais 2D, eu tenho 3D, porque eu tenho a profundidade agora. Como é que eu trabalho luz e sombra nessa turma? Por isso que foi criada a técnica de contorno e iluminação, pra devolver pra nossa face os contornos naturais, que estavam totalmente chapados por causa daquele pancake. Então, a gente já viu por aí que essa técnica que hoje ganhou rua, que a gente faz aquelas tardes parecendo um monte de listra, né, de prata, de rosado, de dourado, que fica estranho no ao vivo, quando você joga numa câmera, quando você joga num editorial de foto, faz todo sentido. Por quê? Porque essa técnica realmente foi criada pra isso. Ganhou a rua, na minha opinião, pós era Kim Kardashian, isso daí é inegável, e ganhou a rua. E agora a gente vai pra evento, vai pra faculdade, vai pra reunião de trabalho, e gosta de estar com o rosto iluminado. Mas existe diferença sim. A maquiagem que você vê num vídeo, vê numa foto, normalmente, se você adaptaria o By the Book pra tua vida real, cara, ela fica estranha. E vice-versa. Pensa assim, se você encontra um ator, um bailarino, que estava no palco, esse cara não remove a maquiagem, não tira aquilo tudo, e vai comer uma pizza com você, numa distância de um metro de você, metade do que tá ali, você fala, bicho, pode tirar, porque tá com excesso, e realmente está. E é isso que a gente precisa entender. Quando você aprende sobre o teu formato de rosto, você entende onde em você, a luz e a sombra fazem sentido. E a maioria dos vídeos pasteuriza isso. Parte por desconhecimento, não sabe, realmente não aprendeu também, e parte porque, cara, você tem que massificar, você tá fazendo um conteúdo pra uma galera. Então, não dá pra pegar particularidade. É exatamente o que eu tô falando pra você aqui, né? De repente, a pessoa que me mandou essa pergunta tem formato de rosto redondo, a outra pessoa tem formato de rosto quadrado, e eu tô tentando generalizar as informações pra vocês terem como, na vida de vocês, tocar a história, e se olhar no espelho e dizer, ah, tá, acho que no meu caso eu sou assim, ou eu sou assado. Meu rosto é triângulo invertido, o meu, Cristininha, é triângulo invertido. Então, por exemplo, eu não faço um contorno totalmente na diagonal descendente, e eu não faço uma iluminação totalmente na diagonal ascendente. Eu ilumino mais aqui, mas eu não subo com aquele ser que a gente ouve, né? Vídeo após vídeo. Por quê? Porque essa parte aqui do meu rosto, em proporção ao meu queixo, ela já é mais larga. Se eu ilumino isso daqui, gente, o que vai acontecer com essa área que eu iluminar? Já aprendemos sobre isso, o que vai acontecer? Eu amplio mais ainda. Mesma coisa o contorno. Se o meu rosto aqui, ele já é super fino e chupado. Se eu faço um contorno do jeito que ensinam, assim, tacando bastante produto aqui, eu vou ficar que nem aquele aterzinho do Megamente, né? Com uma cabeça desse tamanho. Então, eu preciso equilibrar equilibrar essas formas. E aí, a gente entra em outros detalhes. Tipo, meus olhos já têm uma tendência de afastamento. Então, se eu faço, por exemplo, aquele puxado que vem pra cá, pro lado, eu amplio mais ainda essa área. Como é que eu descobri isso? fazendo o teste, errando e acertando. Faz a foto, olha e digo, meu Deus, tá medonho. Faço de novo, continua medonho. Faço de novo, hum, melhorou. E aí, você vai descobrindo que você precisa adaptar técnicas ao seu, à sua realidade, ao seu jeito de viver. Eu não canso de falar pra vocês. Gold Plak é quando a gente pega o nosso gosto, que no meu ponto de vista tá aqui em cima, inquestionável, intocável, e eu pego a técnica e eu atrelo a ele. E aí, sim, eu vou ter uma coisa que vai me deixar muito feliz e que, além disso, vai me favorecer mais. Segundo ponto, gente, o uso de acessórios errados. Eu sou uma pessoa muito prática na minha vida. Eu não tenho 500 pincéis aqui. Eu sou jornalista, eu sou comunicadora e eu informo vocês sobre as novidades, sobre as coisas que eu testo e que eu gosto. Então, eu não preciso ter um kit de 500 pincéis. Mas eu acho que algumas coisas são necessárias e sim, tá? Eu acho que ter um pincel língua de gato, pelo menos, pra espalhar produto líquido, tipo base corretiva legal, ter uma esponjinha pra finalizar isso no seu gosto, opa, também é muito bacana. E dos pincéis de olho, pelo menos um chanfradinho, assim, que vai fazer um esfumado menos duro. E o pincel de côncavo, que eu já mostrei pra vocês aqui, tem um monte de conteúdo no canal, pra vocês, ó, tudo isso aqui é pincel de côncavo, tá vendo? E esse aqui é um pincel lápis. Tem vários vídeos lá no YouTube sobre isso. São pincéis que eu acho importantes a gente ter, porque esses acessuários aqui, eles dimensionam melhor a profusão das cores, as camadas que a gente quiser fazer, ou até uma aplicação mais suave de uma cor só. Dá pra fazer make se você não tiver pincel, com cotonete, com dedo, dá, dá pra fazer com qualquer coisa. O lance é que vai te exigir mais prática, vai te exigir aí uma dinâmica melhor pra você conseguir ter um resultado que te agrade, tá? Eu acho que a maquiagem conceitual, a maquiagem contemporânea, elas estão voltando a cena, muito mais do que aquela maquiagem rebocada, cheia de efeitos, mas a galera que gosta, que se acostumou, que aprendeu maquiagem desse jeito, dificilmente vai sair disso. Então, a gente vai continuar com esse mix de estilos que eu acho muito bacana, a diversidade é muito sadia, a gente vai continuar vendo isso, mas particularmente eu prefiro uma maquiagem que tem mais sofisticação na naturalidade, aquela maquiagem que não descaracteriza o meu formato de rosto. Se eu tirar tudo, vocês vão continuar sabendo que sou eu, não é aquela maquiagem que muda a afeição da pessoa, eu acho que esse tipo de maquiagem tem um propósito muito definido, eu já tive clientes que passaram por cirurgia, por paralisia facial, queimadura, então pra essas pessoas fazer essa maquiagem de adequação é muito importante pra autoestima delas, mas no meu rosto, por exemplo, eu não gosto. No meu rosto eu só acerto um pouco a assimetria que eu tenho de um lado pro outro, então eu vou ajeitando ali pra trazer um pouco mais de harmonia, mas isso é o que esteticamente pra mim funciona, de repente pra uma outra pessoa não é, tá? E o terceiro sabotador, não menos importante, é desconhecer as cartelas de cor que favorecem o nosso tom e o nosso subtom de pele. Olha, se você fizer um teste aí que eu recomendo pra algumas dessas pessoas que reclamam comigo, você vai ver como dá diferença. Se você fizer a mesma técnica, sei lá, você vai fazer o esfumado de duas, três cores aí, você faz com uma cartela de cores que te acende, você faz com uma cartela de cores que te derruba, você vai perceber a diferença que dá. Uma você vai dizer, nossa, eu fiquei ótima, acertei, tá tudo lindo. Com a outra você vai dizer, cara, eu errei, eu errei alguma coisa aqui porque tá parecendo que eu levei um soco, tá faltando corretivo, tá faltando base, eu borrei a sombra. É impressionante a diferença que dá. E aí, como é que a gente conhece a cartela de cores também? Esse trabalho, ele não tem jeito, tá? Ele tem que ser feito com uma pessoa que tem a técnica disso. Normalmente, é um consultor de imagem, um consultor de estilo, que é uma pessoa com formação em colorimetria pra ela avaliar você. Isso não é uma coisa que a gente faz esses chutômetros, né? De, ah, olha a cor da veia, se a veia for azulada é frio, se a veia for verde tende pro quente, se tiver as duas é neutro. Mas, cara, isso daí é que nem um biru tá apontando pra ver pra onde que é mandando o vento, sabe? O certo mesmo é a gente fazer, passar por uma consultoria de estilo com um profissional que tenha gabarito pra isso e ele vai mostrar pra gente quais são as nossas cores. Mas pra você bancar uma maquiagem com cores que são muito fora da tua cartela, você precisa entender do riscado. Você precisa saber porque aí você vai equilibrar, entendeu? Se de repente a sombra tá parecendo que você levou um soco, você vai jogar uma super cor no batom, vai equilibrar nos acessórios. Mas, enfim, são esses os três pontos que eu considero sabotadores aí pra uma maquiagem dar errado, além da técnica que logicamente faz diferença. Mas, no meu ponto de vista, nem sempre é o real motivo do erro, sabe? Às vezes a gente sabe qual é a técnica que a gente tem que fazer, mas a gente escolhe cores erradas, a gente usa acessórios errados e fundamentalmente a gente desconhece o nosso formato de rosto. Então, deixo pra vocês esse exercício. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Faz esse exercício de avaliar o teu formato de rosto e a partir disso você vai entender como fazer a maquiagem para você. Independente dessa galera toda que você admira tanto na internet porque cada rosto é singular. A gente tem que aprender a trabalhar o nosso rosto da melhor forma possível, tá? Deixo as dúvidas aqui embaixo. Se vocês quiserem outros vídeos relacionados ao tema, comenta aqui. Beijo!